Olá, meu nome é Ana e este é o Vegana. Sejam todos e todas muito bem-vindos e vindas a esse cantinho vegano. Caso o conteúdo desse vídeo te agrade, já te convido a se inscrever, comentar, deixar o seu like, porque é dessa forma que o YouTube entende que esse cantinho vegano aqui é legal para ser apresentado para outras pessoas. Hoje eu vou trazer para vocês uma receita de arroz vermelho. E quem me apresentou o arroz vermelho foi a Sandine, uma inscrita do canal. Obrigada, Flor, por ter me apresentado essa maravilha. E caso vocês queiram me apresentar temperos, receitas, ingredientes, deixem aqui nos comentários que eu vou adorar. Então, minha gente, sem mais delongas, bora para esse arroz vermelho, né? Todos os ingredientes que eu usei nessa receita estão na descrição do vídeo. Eu começo colocando um pouquinho de óleo de coco na panela, depois coloco uma xícara de arroz vermelho. Dou uma mexidinha aí durante uns dois minutinhos e depois eu vou acrescentar três xícaras de água, tampar e deixar cozinhar. Se o seu ficar muito al dente, pode colocar mais um pouquinho de água. Enquanto o nosso arroz cozinha, eu vou picando os vegetais. Eu estou usando um pedacinho de abóbora, uma cenoura e um pedaço de pimentão verde, mas você pode usar outros vegetais da sua preferência. Eu vou picar todos eles em cubinhos mais ou menos do mesmo tamanho e já vou colocando em uma forma. Agora, com os nossos vegetais já picadinhos e já na forma, eu vou temperar com sal, azeite e também um pouquinho de páprica defumada. Dou aquela misturadinha para garantir que fiquem bem espalhados esses temperos. Depois é só levar para assar a um forno a 200 graus por mais ou menos uns 20 a 30 minutos. Ou até você perceber que já está bem assadinho. Enquanto os nossos vegetais estão assando, nós vamos picar uma folha de couve. É só ir pegando com a mão mesmo e puxando em pedacinhos pequenininhos. Depois de fazer isso, reserva para a gente usar mais para frente na receita. Agora, em uma panela com um pouquinho só de óleo de coco, vou colocar o meu mix de castanhas. Vou dar uma mexidinha por um minutinho só mesmo. Uma pitadinha de sal. E também vou colocar a nossa couve para deixar dar uma refogada. Vou temperar com um pouquinho de coentro em pó, que é opcional, né? Mas eu acho que combina muito com essa receita. Agora, a gente coloca os nossos vegetais que foram assados. Olha a cor que está ficando essa comida, minha gente! Mais uma mexidinha e vamos acrescentar, por último, o nosso arroz vermelho, que já está super cozido. Damos mais uma misturadinha. Acerta o sal, se necessário. E já pode desligar e servir, porque está pronto. E este é o resultado do nosso arroz vermelho. É um prato com muita cor, muito sabor, com várias texturas. É incrível, gente! É gostoso demais quando você está comendo e encontra aquela castanha. Ou encontra a cenoura, que tem um sabor mais adocicado. Hum! Façam e depois me contem, tá? Eu servi com um pouquinho de banana verde e chips. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like de vocês, comentem, compartilhem. Compartilhem sempre receitas veganas. Muito obrigada e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho